Os Meninos Desordeiros são um dos vilões de As Meninas Superpoderosas mais interessantes de todos. Criados pelo próprio super vilão Macaco Louco e com o propósito de serem mais poderosos do que as meninas, os Desordeiros espalharam o terror pro Townsville e derrotaram as meninas várias vezes. O dia está arruinado graças aos Meninos Desordeiros. Então bora lá entender melhor esses meninos, conhecer a origem deles, a morte, como eles voltaram pra vida e conhecer a segunda morte deles. Então vem comigo que hoje você vai descobrir tudo sobre o explosão, durão e fortão. Roda a vinheta! Oi pessoas de caracóis, beleza? Eu sou a Mayde, sejam bem-vindos ao de Mayde e mais um vídeo aqui do universo de As Meninas Superpoderosas, que eu tô amando demais gravar pra vocês. E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que vocês me pediram muito, que é os Meninos Desordeiros. Então antes da gente começar, não esquece do seu like, apertou muito o dedão pra cima e também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder os futuros vídeos desse universo aqui no canal. E nossa, eu esqueci que eu ia vir com as brusinhas, né, que eu ia repetir o lookzinho das Minas Superpoderosas. Esqueci. De moletom hoje. Mas tá frio também. Aquela outra roupa é... aquela outra blusinha geladinha. Nossa, ia ficar frio. E bom, primeiro de tudo eu recomendo vocês assistirem o vídeo de tudo sobre o Macaco Louco pra vocês conhecerem mais sobre esse super vilão que é o pai dos Meninos Desordeiros. Então lá você vai poder ver um pouquinho mais do que levou o Macaco Louco a querer criar os meninos. Então, assistem nos cards. Porque bom, toda essa história dos Meninos Desordeiros começou com o Macaco Louco, como a gente bem sabe. Malditas meninas superpoderosas! E a primeira aparição dos Meninos Desordeiros apareceu na série original de 1998, no episódio Os Meninos Desordeiros. Que é o episódio 12 da primeira temporada e eu tenho ele aqui, ó, em formato VHS. Gente, eu cresci amando os meninos desordendo. Na verdade, eu odiava, né? Que eu odiava eles. Queria que as meninas descessem a porrada neles. E bom, desesperado por sempre perder pras meninas, o Macaco Louco resolve se montar um plano infalível, cheio de raiva e cheio de ódio. Eu preciso vencê-las fazendo o jogo delas. Eu preciso combater o fogo com fogo. Com isso em mente, o Macaco Louco percebe que ele só conseguiria derrotar as meninas com um poder tão grande igual o delas. E assim ele resolve dar um telefonema no Professor Otônio. Eu gostaria de saber do que exatamente essas garotas são feitas. Então ele finge que é da faculdade com a desculpa que tá fazendo ali uma entrevista. E assim ele consegue colher do Professor Otônio todos os ingredientes que ele usou pra fazer as meninas superpoderosas. Oito copos de açúcar, uma pitada de tempero, uma colher de sopa, de tudo que há de bom. E o ingrediente que é importante. Acidentalmente acrescente uma gota de químico X. E voalá! Só que bom, analisando os ingredientes, o Macaco Louco percebe que eles são femininos demais. Ele cria uma coisa menos fofa. Então ele troca o açúcar por cabelo de subaco. O tempero por caracóis do refeitório. E tudo que há de bom foi substituído por um rabo de um cãozinho falante. Mas antes da gente continuar aqui, eu tenho uma curiosidade bombástica pra vocês. Por que você já parou pra se perguntar de onde que o desenho tirou esses ingredientes? Tanto dos meninos quanto das meninas? E bom, eu descobri pra vocês de onde eles vieram. E essa curiosidade é muito interessante. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. E bom, os ingredientes bizarros dos meninos de sorteiros vieram de uma canção infantil dos Estados Unidos. A gente não conhece porque é local dos Estados Unidos. E a música se chama Do que são feitos os garotinhos? Traduzindo aqui pra português. E a música traduzindo diz o seguinte, ó. Do que são feitos os meninos? Snippers e caracóis. E rabos de cachorrinhos. É disso que são feitos os menininhos. Muito legal, né? E esse snippet que a música menciona é uma palavra que significa cortar algo bem pequitinho. Igual como o macaco louco faz com o cabelo de subaco. Lá do cara. E claro, também existe uma versão de garotinhas dessa música infantil chamada Do que são feitos as garotinhas. Que vai fazer assim a sua cabeça pipocar. Saca só a letra, ó. Do que são feitos as meninas? Açúcar e tempero e tudo que há de bom. É disso que são feitas as garotinhas. Ou seja, tudo aqui foi 100% inspirado nessa cantiga infantil e achei isso incrível demais. E eu sempre achei que os ingredientes eram alguma coisa aleatória do desenho mesmo. Tipo, ah, pegue qualquer coisa e bota no desenho. Mas não, tinha uma referência por trás. E bom, agora a gente já sabe como são feitos os garotinhos e as garotinhas. Mas a gente tá falando aqui de crianças com superpoderes. Então faltava o ingrediente aqui pro macaco louco. Que é o bendito do elemento X. Inclusive, cadê meu elemento X? Ah, tá lindo. O elemento X. Porém, claro, na prisão o macaco louco não ia ter esse ingrediente. Então ele teria que adaptar. Até que ele acha o elemento X perfeito. Só que não. E isso, repetitivamente, o químico tem. Isso mesmo, gente. Um vaso sanitário podre que só Jesus. Imagina o cheiro disso. E bom, com esse combo de toxicidade envolvendo cabelo de subaco fedorento, caracóis de refeitório, rabinho de cachorro falante, esse vaso tóxico. O macaco louco começa a fazer ali sua mistura. E assim os nossos queridíssimos e educadíssimos meninos de zoteiros me nascem. E já logo no primeiro momento, a gente já percebe que realmente o macaco louco criou completamente o oposto das meninas. E antes da gente prosseguir aqui sobre como que foi o primeiro dia de vida dos meninos de zoteiros, bora lá conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. E o primeiro a se apresentar é o Explosão, que a gente vê que tem uma aparência bem similar à da lindinha, usando roupas azuis e o cabelo loiro. E a título de curiosidade, assim como as meninas superpoderosas, os meninos de zoteiros também tem nomes originais bem diferentes do que jogaram aqui na tradução em português. E curiosamente, todos eles começam com B também, igual a gente viu lá na origem das meninas superpoderosas. E a gente viu que na verdade elas se chamam Blossom, Bubbles e Buttercup, e aqui os meninos também começam com B. Muito bem, nós temos florzinha lindinha e... E o nome original da explosão é Boomer, que é um termo assim meio complicado de explicar, então vamos lá com calma. Porque Boomer remete a Boom, que é tipo o som de explosão, Boom. E é uma palavra em inglês que realmente significa explosão de algo, tipo quando alguma coisa bomba, tipo, sei lá, minhas vendas bombaram. Então é uma expressão que significa mais ou menos isso. Já o termo Boomer nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve um grande aumento de crianças nascendo. Ou seja, teve um boom na taxa de natalidade. E essa nova geração de crianças foi chamada de Boomers. Meio que arremetendo a esse termo, boom. E é daí que vem o nome do nosso primeiro menino de zordeiro, que aqui pra português foi traduzido pra explosão. E como a gente viu, faz bastante sentido essa tradução. E uma curiosidade sobre o explosão e os outros meninos, é que eles foram moldados pra ser assim completamente o oposto das meninas superpoderosas. Por exemplo, o explosão, que é o oposto da lindinha, e os principais pontos da personalidade dele, é que ele é barulhento, desagradável, pouco inteligente e agressivo. Já o segundo a se apresentar é o durão, que foi feito pra ser o oposto da florzinha. Apesar das diferenças na personalidade, assim como o florzinha, ele é o líder do grupo. E na primeira maldade dos meninos, zordeiros, é ele quem coordena tudo. Mas já já a gente fala sobre essa primeira maldade dos meninos. E o nome original do durão é Brick, que significa tijolo. Bem diferente, mas acaba que durão passa essa lógica de tijolo, que é duro. Sei lá. Somos os meninos desordeiros e queremos brigar. Já o nosso fortão arremete à imagem da docinho. E mesmo sendo difícil, ele consegue ser o oposto da docinho também. Porque o oposto da docinho seria praticamente lindinha, né? E não faria sentido a gente ter um vilão desse jeito. Então ele é o oposto da docinho em alguns outros pontos. Por exemplo, ele é mais frica, alcoolista, não é tão explosivo igual a docinho. E ele é mais calmo do que os seus outros irmãos. E o nome original dele é Butch, que significa machão. Só que isso é um termo ofensivo em inglês, usado pra ofender mulheres. Então eu fico muito feliz que aqui na nossa tradução em português, eles usaram uma palavra que não é ofensiva. E olha só uma coisa super legal que eu notei. Na origem das meninas, a gente viu que o professor escolheu o nome delas com a lógica de que todas começavam com B. Enquanto na tradução em português, a lógica foi que todas elas tinham nome no diminutivo. Lindinha, docinho e florzinha. Hum, docinho, porque... também é um diminutivo. E com os meninos desordentes, a lógica foi a mesma, só que no aumentativo. Explosão, durão e fortão. Muito legal, né? No original, todos eles começam com B. E aqui em português, eles fizeram isso com diminutivo e aumentativo. Eu achei muito legal. Explosão, fortão, estamos aqui pra chutar traseiros. E já que você é o único na área, nós vamos começar por você. Então bora aqui agora conferir como que foi o primeiro dia das meninas desordentes lá em Taosville e a primeira maldade deles. Os traseiros que querem ajudar são os traseiros das meninas super poderosas. Vamos chegá-las! Então logo de primeiro, o Macaco Louco já começa a manipular os meninos de que eles devem odiar as meninas e já coloca isso na cabeça deles. E como isso foi a primeira coisa que eles ouviram, logo vira motivação de maldade deles. E o pior de tudo é que eles eram muito mais fortes do que as meninas. As meninas até conseguiam assim dar uma forrada neles, mas eles se recuperavam muito rápido e retribuíam a porrada em dobro. Assim essa batalha termina com Taosville em pedaços. Porque os dois trios saem quebrando praticamente tudo no meio das porradas. E essa treta termina com as meninas super poderosas machucadas e derrotadas. E assim as meninas foram derrotadas pelos poderosos meninos desordeiros. E não precisa nem comentar que o Macaco Louco tava assim né, feliz da vida, tava radiante o vilão. E uma curiosidade bem legal é que o Macaco Louco realmente tinha assim um instinto de pai com os meninos e realmente amava eles. Ele se preocupava de verdade com seus filhos e depois tem um outro episódio que a gente vê isso um tiquinho melhor. Ah, meus filhinhos. E bom envergonhadas por terem deixado Taosville aos pedaços e por não serem as mais fortes da cidade. Lindinho, florzinho e docinho pensam em abandonar tudo e deixar os meninos desordeiros como os novos heróis de Taosville. Mas elas mudam de ideia graças a um conselho brilhante da Senhorita Belo. Ao invés de lutarem, tentem ser boas. Vocês sabem, boas. E graças a esse conselho agora as meninas sabem exatamente como derrotar os meninos, dando uma bitoquinha na bochecha. Assim a florzinha dá um beijo no durão, a lindinha dá um beijinho na explosão e a docinho um beijinho no fortão. O que faz os meninos surtarem e simplesmente explodirem. E assim os meninos desordeiros morrem pela primeira vez. Já que como a gente vê nessa ceninha, a gente vê que os ingredientes que fizeram eles ficam todos espalhados no chão. Ou seja, eles explodiram, morreram. Sumiu. Então nesse momento eles realmente morreram, só que não por muito tempo. Mas calma aí que antes tem essa ceninha da florzinha que eu sempre me acabo de rir quando eu assisto. Até que eu gostei de beijar. É. Olha os desenhos que eu via na minha infância, minha gente. Por isso que eu cresci desse jeito. E bom, como a gente viu, os meninos nasceram e morreram no mesmo episódio, coitados. Mas a saga deles não acaba por aqui. Já que eles são mencionados pelo narrador no episódio 4 da terceira temporada. Um local habitado por alguns dos mais execráveis. Terríveis, deformados e mimados infratores que já infringiram a lei. E eles também aparecem num pôster de procurados lá no episódio 2 da quinta temporada. Mas se preparem que é aqui no episódio 6 da quinta temporada que eles finalmente tem assim o seu retorno triunfal. Silêncio! Depois eles terem ficado desaparecidos por 4 anos. Isso porque o primeiro episódio deles, que foi na primeira temporada, saiu lá em 1999. E eles voltaram a aparecer na quinta temporada que saiu em 2003. Ou seja, 4 anos desaparecidos e o fandom sem notícias. E esse episódio explica pra gente a maior confusão de uma galera que acha que o ele, que é o pai dos meninos e não o macaco louco. Então bora lá conferir essa história do retorno deles. Tudo começa com o ele, que tava vendo na TV as meninas mais uma vez salvando a cidade de Taosville. E derrotando todos os vilões. O que, claro, deixava o ele morrendo de raiva. Gente, mas vamos combinar que esse ele é muito assustador, né? Gente, eu ficava com muito medo quando eu era criança e agora eu entendo. Essas cenas são muito perturbadoras. Jesus, que coisa estranha. E esse que decidiu, ele tem a ideia perfeita de como combater as meninas. E ele assim, né? Sem mais nem menos, o episódio não explica pra gente. Ele simplesmente consegue ressuscitar os meninos. Não sei se ele pegou os ingredientes ali, colocou um elemento X e recriou os meninos. O desenho e o episódio não explica pra gente como esse renascimento foi feito. Mas foi feito pelo ele. E os meninos estão de volta. E isso que importa. E como a gente pode ver agora, ele estava um tiquinho mais diferente. Com um novo estilo de cabelo que as meninas até zombam da cara deles. E principalmente a personalidade mudou um tiquinho também. O Durão fica mais manipulador e vingativo com seus irmãos. E não tem aquele instinto de irmão igual ele tinha no primeiro episódio. Ele não se importa com seus irmãos. E ele também se torna um líder mais rígido. E sempre é o dono da palavra final. Já o explosão dessa vez traz um pouco da inocência da Lindinha. Coisa que ele não tinha na primeira versão. E ele fica assim, um tchiquinho mais bondoso. Presta atenção! E o fortão ele fica mais sádico, alegre, energético. E bem mais intenso do que ele era antes. Que ele era super calmo. Vai ser divertido! E com isso as meninas e os meninos batalham mais uma vez. E os meninos, né, estavam ainda mais fortes do que antes. Mas claro, as meninas sabiam exatamente como derrotá-las. Então elas partem pras beijocas. Porém, uma coisa me acontece. Isso mesmo, gente. Agora, além dos meninos serem imunes aos beijos. Os beijos também deixavam eles mais fortes. E tudo isso era graças ao ele. E sabendo que os beijinhos eram a fraqueza dos meninos. Ele resolveu incluir no ressuscitamento deles uma vacina anti-beijo. Ou seja, não tinha nada que as meninas pudessem fazer pra derrotar os meninos. Ainda mais agora que eles estavam ficando assim, cada vez maiores. Mas claro, as meninas não desistem fácil. E elas descobrem como derrotar eles dessa vez. Mexendo com a masculinidade frágil deles. E assim eles vão encolhendo de tamanho e encolhendo. Até que eles ficam bem pequititinhos. O que deixa o ele pistola da vida e vem resgatar os meninos. Mas com aquela promessa de que isso não é o fim. Muita atenção. Porque os meninos voltaram à cidade. E de fato não é o fim mesmo. Porque os meninos voltam a aparecer em alguns outros episódios. Como realmente vilões mesmo. Igual os outros sem um plano. Tentam derrotar eles. Mas as meninas sempre saem vencendo no final. Mas tem dois episódios super interessantes que eles aparecem. Que eu queria comentar com vocês. E um deles é o episódio A Cidade de Clipsville. Que é aquele episódio icônico. Que todo mundo conhece. Que já viu um monte de foto pela internet. Que é onde as meninas aparecem adolescentes. Nesse episódio as meninas tem flashbacks de várias coisas. Incluindo as suas adolescentes. Nessa ceninha os meninos também aparecem. Também aparecem como adolescentes. E a gente vê que ali no futuro as meninas tem assim um grande crush. Pelos meninos desordeiros. A gente não devia falar com eles. Eles são maus. Eu sei. Já outro episódio importante é o episódio final dos meninos desordeiros. Então bora lá conferir essa despedida deles. Nesse episódio ele e o macaco louco brigam demais. Sobre quem é que é o verdadeiro pai dos meninos desordeiros. O macaco louco que os criou da primeira vez. Ou ele que trouxe eles de volta à vida. Nessa discussão o macaco louco tenta se provar que é mais malvado do que o ele. O que deixa os meninos impressionados. Mas no final do episódio eles estão fartos dessa briga boba. E o Durão dá um fim nela dizendo que a única coisa que ele quer é derrotar as meninas. O que deixa os dois vilões bem felizes. Eu tenho muito orgulho deles. Com isso os meninos apenas se despedem e voam pra longe. E assim eles nunca mais voltam a aparecer na série original. Só tem uma maldade que importa pra gente. Que é destruir as meninas superpoderosas. Não se sabe o que rolou com os meninos se as meninas derrotaram eles mais uma vez. Mas a teoria mais aceita é que eles apenas pararam com a maldade. E se o flashback do episódio A Cidade de Clipsville foi real. E o destino ter seguido daquela forma que a gente viu no desenho. A gente vê que a maldade dos meninos realmente se suavizou. E eles se tornaram apenas bad boys e pararam de ser vilões. Mas a título de curiosidade eles voltaram a aparecer 14 anos depois lá no reboot de 2016. Ali foi a estreia deles no reboot mas eles não tiveram nenhuma fala. E uma coisa curiosa nessa aparição deles no reboot é que aparentemente o macaco louco não tem nenhum carinho por eles. E possivelmente nem é o pai deles nesse retorno. Já que numa cena ele praticamente explode os meninos. E uma teoria super legal sobre isso é que uma galera acredita que aqui no reboot eles foram criados pelo professor Otonio. Antes ou depois das meninas superpoderosas. Ou por alguma rival de ciência do professor Otonio. Como é o caso da professora Neutrônio. Mas infelizmente o reboot acabou em 2019 na terceira temporada. E eles não tiveram nenhuma outra aparição. E a gente não teve o desfecho dessa história. E é isso o nosso tudo sobre os meninos desordeiros cheio de informações pra vocês e bem completinho. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esses personagens icônicos que marcaram uma geração. Então não esquece do seu like pra valorizar minha pesquisa, meu trabalho, assistindo os episódios, tudo procurando os meninos. Procurando cada uma das aparições deles. Então deixa seu likezinho aí. E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder os futuros vídeos do canal. E é isso, gente. Um beijão pra vocês e tchau.